O que ele está dizendo é o seguinte, abortamos a nova Previdência. As imagens dos protestos contra o governo em todo o Brasil. Sérgio Moro admite descuido ao repassar informações aos procuradores da Lava Jato na investigação contra o ex-presidente Lula. Em Café da Manhã com Jornalistas, Jair Bolsonaro diz que vai demitir mais um general do governo, o presidente dos Correios. Filho do traficante Fernandinho Beramar é preso por sequestro no Rio de Janeiro. Neymar diz a polícia que relação com Nájila Trindade foi consensual e que usou preservativo. Sobre as marcas nas nádegas de Nájila, o atleta disse que foi ela quem pediu para que ele desse os tapas. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Dois jovens foram executados na região metropolitana de São Paulo. Eles estavam com amigos em uma rua perto de casa, quando dois homens em uma moto se aproximaram e dispararam em direção ao grupo. Erin. Um casamento acabou em tragédia em Brasília. O militar matou a esposa e um homem que ele acreditava ser amante da mulher. A placa do prédio... Um filho do traficante Fernandinho Beramar e outras três pessoas, entre elas um policial militar, foram presos, acusados de sequestro. Costas também foram presas. Vamos a outras notícias pelo Brasil. No mesmo local. Subiu para sete o número de mortes provocadas pela chuva na região metropolitana do Recife. O dia foi de muito trabalho para o meio da rua. Ninguém ficou ferido. As manifestações contra a reforma da Previdência e os cortes da educação foram registradas nos 26 estados e no Distrito Federal. Alguns protestos terminaram em prisões. O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou a pressão dos servidores públicos na reforma da Previdência e disse que o parecer do relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados pode abortar as mudanças propostas pelo governo. ...sabilidade, que nós temos equilíbrio, que nós temos prioridade. O corpo do jornalista Clóvis Rossi será sepultado amanhã em São Paulo. Ele morreu na madrugada de hoje, aos 76 anos, de complicações decorrentes de um infarto. Em mais de 50 anos de profissão, Clóvis Rossi tornou-se um dos jornalistas mais respeitados do país. Clóvis Rossi tinha orgulho... E veja a seguir. Adélio Bispo é absolvido da acusação de ter esfaqueado Jair Bolsonaro em juiz de fora. Torcedores enfrentam longas filas para retirar ingressos da Copa América. Não perca, é já já. O assessor de Neymar, que teria sido responsável por divulgar o vídeo com fotos íntimas de Nájela Trindade, foi ouvido hoje no Rio de Janeiro e disse que postou o conteúdo a pedido do jogador. No depoimento em São Paulo, Neymar falou que a relação sexual com a modelo ficou sensual e que ele usou o preservativo. ... ou a publicação. A Justiça Federal de Minas Gerais absolveu Adélio Bispo da acusação de ter esfaqueado o presidente Jair Bolsonaro ainda em campanha. Segundo a sentença, o agressor sofre de doença mental e não pode ser punido criminalmente. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, está firme no cargo. No café da manhã com jornalistas, Bolsonaro também afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal de equiparar a homofobia ao crime de racismo irá prejudicar homossexuais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, reconheceu hoje que cometeu um descuido ao repassar informações para o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato. As conversas são da época em que Moro era juiz dos processos da operação no Paraná. Morreu hoje no Rio de Janeiro o produtor musical André Midani. Considerado um dos maiores ícones da indústria fonográfica, Midani lançou vários artistas e foi fundamental na divulgação da Bossa Nova. A movimentação em frente a... E veja daqui a pouco, Estados Unidos apresenta um vídeo para provar ataque iraniano a navios petroleiros. Equipe canadense faz história e conquista o título da maior liga de basquetebol do mundo. A gente volta já já. Os Estados Unidos divulgaram hoje um vídeo que afirmam ser uma prova de que o Irã atacou dois petroleiros. As explosões no Golfo de Oman aumentaram ainda mais a tensão entre os dois países. A mais que as mulheres. Não pode. Bem, daqui a pouco a seleção brasileira entrará em campo para enfrentar a Bolívia na abertura da Copa América. E vamos então agora falar ao vivo com a repórter Solange Boulos, que está em frente ao estádio do Morumbi em São Paulo. Boa noite Solange. A seleção já chegou? Boa noite Nascimento, boa noite a todos. Chegou sim a seleção, já está aqui no estádio do Morumbi. Deixou o hotel onde está concentrada na zona sul da capital por volta das 7h15. E às 8h chegou o Morumbi. Pouco depois, cinco minutinhos depois, foi a vez da seleção da Bolívia. O Brasil tenta o nono título da Copa América, entra em campo hoje, daqui a pouquinho, às 9h30 contra a Bolívia, com camisas brancas, em homenagem ao centenário do título sul-americano de 1919. A nossa seleção não usava esse uniforme desde 2004. O acesso aqui ao estádio do Morumbi está bem complicado. Todas as ruas do entorno estão bloqueadas. O torcedor é obrigado a deixar o carro longe e descer a pé para acessar aqui, como a gente pode observar. Então, tumultuada quanto a essa chegada aqui ao estádio do Morumbi, foi o esquema de retirada de ingressos hoje. Veja na reportagem. A festa na última mesmo. E pela primeira vez na história, uma equipe canadense conquistou o título da maior liga de basquetebol do mundo. O Toronto Raptors venceu o Golden State Warriors numa partida emocionante do mundo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.